Vamos abrir o programa de hoje, mostrando pra você, o que você quer mostrar hoje aqui? Coisas que eu nunca comi. Pato de Pequim. É aquele patão abarronzado e reluzente, que você sempre vê pendurado na vitrine dos restaurantes. De olho nessa comida. Eu posso mostrar logo? Ah, deixa eu ver. Rapaz, é na hora. Olha aí, Zé, mando parabéns para 15 anos de quem? Que? Olha aí. Lorena. Olha a gatinha, tá vendo aí? Olha, olha o nosso público, viu? O nosso público está na criançada, no adolescente e na juventude. Esse é o grande público do Zé Cirilo, não é lá? É, Lorena, 15 aninho, não tenha cuidado com o mundo lá fora. Não deixe sua mãe ficar preocupada com seu pai quando você sair para as baladas, viu? Tenha cuidado, viu, Lorena? Vamos ver se você gosta, Lorena, de pato de Pequim. Joga no ar, vamos lá. Coisas que nunca comi ou evitava comer. Pato de Pequim. Pato laqueado. Sabe aqueles patos que você vê em filme chinês, assim, que é um pato meio marrom, meio lustroso? Pois é, eu estou aqui em Pequim para experimentar. Foi inventado aqui? Fala, pato de Pequim. Pois é, e a gente está num lugar mais estranho para experimentar, o Li Qin. Li Qin. Pois é, e fica numa viela? É, chama Hutong. Cultura clássica de Pequim. Tem vilazinhas assim? Sim, mas agora já foi destruído vários, mas ainda sobrou alguns, né? Graças ao pato de Pequim. Ó, aquele senhorzinho ali é o Li Qin, e é ele que vai preparar o pato aqui para a gente hoje. Ó, vamos começar a preparação aqui do nosso pato, e a primeira impressão é que é um bicho gigantesco. E a gente começa fazendo o quê? Cortando os pés dele, é isso? Ai, tira a linguinha. O senhor Li Qin está tirando os pés agora, porque provavelmente isso vai ser uma outra coisa, vai ser uma outra iguaria aqui que eles servem separado. E agora cortar a garganta dele, por quê? Ele está fazendo um buraco ali para depois soprar e inchar ele. Ó, agora ele está tirando a língua do pato, por quê, Ceci? A língua é fazer outro prato. Eu estou vendo que as coisas que eles tiram aqui, no fundo, é só para fazer outra coisa que provavelmente custa mais caro. E agora vem a parte mais impressionante do processo, pelo visto. Ele vai soprar o prato para inchar ele. Me desculpa se é a terceira vez que pergunto isso, mas por quê? Deixa ele mais inchado. Caramba! E você que reclamava de encher bexiga em aniversário, hein, amigo? Ó, agora ele está abrindo um corte ali na lateral, no sovaquinho do pato mesmo, que é para tirar as vísceras. Isso aqui é tipo uma cirurgia, cara. Temos aqui um coração. O que você está fazendo aí, brother? Ele está limpando a cloaca do pato. Para preparar a comida é assim, cara. Ó, estamos tirando agora o estômago e o fígado. E meio que tudo, cara. Você pode estar achando um pouco estranho? Talvez até seja. Mas é meio que igual quando minha avó preparava a galinha caipira no sítio, quando eu era pequeno. Olha, olha, olha. Agora sim. Intestino, estômago, fígado. E seja lá mais o que tivesse dentro desse bicho. Um pulmão vermelhinho e bonitinho, porque acho que ao contrário de 99% dos chineses, esse pato não fuma. Ou não fumava. Depois de limpo o patinho, eles dão um banho de óleo fervente e passam açúcar. E aí ele fica nessa câmara aqui por três horas. Nesse ventão muito doido. Depois de três horas lá naquela ventania, eles ficam assim, prontos para irem para esse forno, que parece uma pizzaria, mas na verdade é o forninho do pato. Ah, e pendura lá dentro. Agora eles vão ficar ali por uma hora e acabar ficando assim. É tipo um frango de padaria turbinado. Está pronto o nosso pato. A minha vontade era comer ele assim agora, na dentada. Mas não, o cara vai fatiar para a gente e deixar bonitinho para comer. Confesso que eu estou muito empolgado para comer isso daqui, porque desde criança eu via em filme e ficava com vontade de experimentar. E eu já percebi que é muito diferente do que eu imaginava, porque eu achei que eu ia pegar uma coxa grande assim e ia morder. Mas não, tem todo um preparo aqui que a dona do restaurante ensinou para a gente. Começa a gente pegando essas panquequinhas aqui. A gente coloca algumas aqui no prato e vai pegar um único pedaço do patinho e vai passar no molho. Aí você besunta mesmo, porque você precisa usar o pato como pincel para besuntar toda a sua panquequinha. Besuntada a sua panquequinha, você pode colocar mais três pedaços. Eu vou colocar quatro. E ela falou que tradicional de Pequim é não colocar pepino. Mas eu vou colocar umzinho aqui só para dar um gostinho a mais. Eu não vou colocar. Não? Você é tradicional? Sim, tradicional. E agora você enrola como se fosse uma panquequinha e fecha a pontinha. E está pronto o nosso rolinho de pato de Pequim. Nossa, estou ansiosa para comer, porque eu nunca comi assim também. Não? Não. Bom, então vamos experimentar. Um brinde. Sim. É muito, muito, muito gostoso. A textura disso aqui é maravilhosa, cara. Porque ele mistura o crocantinho da pele e o pato fica muito, muito molinho. Diferente do frango, o pato é bem gorduroso. Então, às vezes você come o frango e ele está meio sequinho, meio sem gosto. O pato não, cara. O pato é uma explosão de sabores na sua boca. É, parece que tem sopinha, né? E meu amigo, se você acha gostoso pelinha de frango crocante, imagina a pele de pato. Cara, é muito gostoso. Bom demais. Cara, se eu puder descrever essa experiência para vocês, pensa naquele frango de padaria de domingo que você come com a sua família, vezes 10. Não, 100. É tipo isso. E nem parece que um chinês soprou isso aqui até quase virar um balão.